A cerimónia de vitória para os sermentes russos masculinos classe SB4. As medalhas serão entregues pelo diretor de um técnico e a participação do World Parasweaving. Su Prasad, o winner of the bronze medal representing Colombia, o vissor da medalha de bronze em representação da Colômbia, Miguel Rincón Naradés. O vissor da medalha de bronze em representação da Colômbia, Moisés Juentes Garcia. O vissor da medalha de bronze em representação da Colômbia. O vissor da medalha de bronze em representação da Colômbia. Por favor, levantem-se, se possível, para o Inno Nacional da Grécia. O Inno Nacional da Grécia O Inno Nacional da Grécia O Inno Nacional da Grécia